Thaís Freitas está aqui do meu lado no estúdio da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, para trazer informação também na abertura do Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Muito bom dia, Pedro, a todos que estão conosco nesta quinta-feira, 4 de janeiro. Lá estou eu aqui de novo, falando sobre desoneração da folha de pagamento. Eu achei que eu entraria 2024 deixando esse assunto lá para trás, em 2023, até porque a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, foi vetada pelo presidente Lula e depois o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, fazendo com que a lei em vigor, aprovada em dezembro, prorrogasse até 2027 esse benefício fiscal para os setores que são os maiores empregadores da economia brasileira. Mas você já sabe o que aconteceu, não é? Na véspera do ano novo, ali no apagar das luzes do ano, uma medida provisória revogou todo esse processo legislativo que aconteceu na Câmara e no Senado e criou uma regra nova. Olha, uma medida provisória deve servir para uma questão de urgência, para um assunto que precisa ser definido de uma forma rápida e que não há tempo hábil para análise do Congresso Nacional, tanto que depois ela segue para análise do Congresso. Nesse caso aqui, o assunto havia acabado de ser deliberado pelo Congresso Nacional. Você se lembra? O governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, dizia o seguinte, nós não concordamos com a desoneração da folha de pagamento. E parênteses, isso foi criado em que governo? Quando começou a desoneração da folha? Governo Dilma, governo do PT. E agora vem o governo Lula 3 dizer que essa medida é inconstitucional. Mas antes não era. Bem, fechando parênteses, o que aconteceu foi o seguinte, o Ministério da Fazenda ficou o tempo todo dizendo que apresentaria uma proposta alternativa para essa tramitação no Congresso. O governo não queria seguir com a prorrogação da desoneração da folha. Passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, nada de proposta alternativa. A gente até perguntava aqui, Escuta, será que tem mesmo proposta? Por quê? O ano está acabando e não apareceu nada ainda? Bem, a proposta alternativa era o pacote surpresa. Era uma medida provisória, editada no momento em que o Congresso já estava em recesso, dizendo o seguinte, Deputados e senadores, tudo o que vocês decidiram até agora não vale nada. Vale o que eu estou dizendo aqui, assinado o ministro Fernando Haddad. Bem, o que acontece a partir de agora? Muitas dúvidas, porque o que equivale? A lei que foi aprovada pelo Congresso ou a medida provisória decretada depois e que vai exatamente na contramão daquilo que o Congresso aprovou? Bem, a medida provisória traz a volta gradual da contribuição patronal sobre os salários a partir do mês de abril agora. E isso vai sendo reestabelecido até 2027. Lembrando que a desoneração da Folha não significa não pagamento de impostos, mas significa o pagamento dessa contribuição específica de uma forma proporcional à receita da empresa. Porque, escuta, se a empresa não tem receita e ela tem que pagar um imposto lá em cima para manter o funcionário e não consegue mais e não fecha a conta, o que é que faz a empresa? Evidente, corta pessoal. Nós estamos falando aqui dos grandes empregadores da economia brasileira, 17 setores, mas não são empresas gigantes. A grande maioria, imensa maioria das empresas no Brasil é formada por pequenas e médias empresas, micro algumas. Muito mais micro e pequenas do que médias. São empresas que não têm a condição de, de uma hora para outra, arcar com um custo mais alto, simplesmente porque o governo quer engordar o seu caixa. Essa medida provisória tem uma pegadinha. Ela deixa de tratar de setores e passa a listar atividades econômicas. Cadê a pegadinha? A pegadinha é o seguinte. Alguns setores que eram contemplados pela desoneração na lei aprovada pelo Congresso não são sequer citados nessa medida provisória. E a volta gradual da oneração da Folha é gradual pero no mucho, porque há, por exemplo, uma redução sobre o pagamento da contribuição sindical, da contribuição patronal, em 25% ou 50% sobre o primeiro salário mínimo do funcionário. Então, se a pessoa ganha dois salários mínimos, esse benefício só se aplica ao primeiro. Se ela ganha três, quatro, cinco, só se aplica ao primeiro. É muito pouco. E aí o que acontece? Setores que não são citados na medida provisória, como setores gigantes de emprego, call centers, indústria têxtil, fabricantes de máquinas, proteína animal, estão dizendo o seguinte. Como a gente não está na medida provisória, O nosso medo é que, se a coisa não mudar e o Congresso mantiver essa medida provisória, a partir de abril, volta tudo como era antes, na integralidade, 100% do pagamento do imposto, de uma hora para a outra. O senador Efraim Filho foi o autor do projeto, que estendeu a desoneração por mais quatro anos. Esse projeto, aprovado na Câmara e no Senado Federal, falou aqui no Jornal Gente na semana passada e chamou a nossa atenção a respeito do risco que nós estamos correndo. É muito ruim, é uma matéria equivocada, ela reduz benefícios, ela eleva a carga tributária, ela traz insegurança jurídica para quem produz, ela traz angústia para quem trabalha com receio das demissões. Angústia, essa é a palavra. Porque se a gente achava que esse assunto ia ficar em 2023, ele ainda vai se arrastar agora por 2024 com um grande ponto de interrogação que pode começar a se dissipar na semana que vem quando o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decide qual vai ser o encaminhamento que ele dará a essa medida provisória. Estamos todos aqui atentos. Oito horas e...